Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal e gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito bem, graças a Deus. Gente, hoje eu quero falar sobre um assunto muito top. O assunto é vampirização energética. Tá achando que é só espírito, coisa ruim que faz isso? Negativo, negativo. Pessoas ao seu redor podem estar sugando a sua energia e tu não sabe. Mas antes de falar sobre o assunto, bora lá deixar aquele super like, se inscrever no canal. Gente, se inscreve, vai. Deixa aquele super like, aquele super joinha. Deixa, vai, por favor. Deixa. Ajuda nós aí. Então, bora lá para o assunto. Agora você já deixou seu like, já se inscreveu, né? Então, vamos lá para esse assunto muito top, que todos devemos saber sobre isso. Gente, tá achando que é só coisas ruins em espírito, essas coisas que suga nossa energia? Não é, não. Pessoas ao nosso redor, amigos, amigas, parentes, pessoas dentro do nosso convívio, até dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. Sim, gente, verdade, tá? Eu vou contar uma história de uma conhecida minha. Ela é conhecida porque eu converso com ela pelo Facebook. Ela mora longe de mim e ela veio contar uma história que aconteceu com ela e ela falou assim, Tati, o que eu posso fazer? Eu dei uma ideia para ela, dei uma dica para ela, até que eu já vi por aí e ela falou para mim assim, Tati, resolveu meu problema, deu super certo. Então, eu vou passar essa dica para vocês. Eu vou contar um pouquinho da história dela e falar para vocês o que ela fez. Gente, muitas vezes, no próprio ambiente de trabalho, em roda de amigos, a gente pode ser sugado as nossas energias. Como assim sugar energias? Te suga, acaba tendo uma troca de energia. Vamos supor que a pessoa está numa vibração negativa e você está numa vibração positiva. A pessoa vai começar a fazer brincadeirinhas, vai começar a falar coisas, sabe, assim, que te deixa para baixo, sem graça, que te deixa, assim, pensando no negativo e a pessoa acaba pegando a sua vibração positiva e você acaba pegando a vibração negativa daquela pessoa. Por isso que muitas pessoas se queixam, falam assim, nossa, eu tinha tanta sorte para emprego, tinha sorte para ganhar dinheiro, tinha sorte em jogo, acabou tudo. Talvez a pessoa que está no seu convívio, né, pode estar tomando isso de você. Então, eu vou lá contar sobre a história de uma conhecida minha do Facebook, a Jaqueline. A Jaqueline, ela veio contar uma história para mim, tá? E ela disse que ela era uma pessoa que tudo que ela tinha vontade, ela cocriava. Tudo que ela tinha vontade, ela conseguia. Ela tinha sorte em jogos, ela tinha sorte para ganhar dinheiro, ela tinha sorte para tudo. E, de repente, ela conheceu um rapaz e começou a namorar esse rapaz. Até que eles resolveram morar junto. Foram morar junto. Foram morar junto, tudo beleza. Só que, com o passar do tempo, ela viu que as coisas dela já não estavam andando mais para frente. E ela começou a observar, tipo, ele saía de casa, ele ia tomar uma com os amigos, ou ele ia para a casa dos familiares, ou ia sabe lá onde. E, quando ele chegava, ele chegava diferente. Ele chegava com um olhar diferente, com uma postura diferente, com um jeito de conversar diferente. E, aí, ela queria conversar com o marido dela. E, aí, quando ela ia puxar assunto com ele, tipo, ela falava uma coisa, ele vinha com um assunto que não tinha nada a ver. E, aquilo, ela ficava com raiva. Ela sentia raiva, ela sentia nervoso. E ela começava, fulano, mas eu não tô falando isso, por que você tá respondendo desse jeito, tal, tal. E, isso, ele, né, lá, ficava nervoso. E, ele fala, quem falou isso? Ninguém tá falando isso. Ai, você é louca, você é doida, você é isso, você é aquilo. E, começava a falar essas coisas pra ela. Tinha vezes que, do nada, ele chegava nela, falava assim, ó, você não presta pra fazer isso, você não presta pra fazer aquilo. E, isso, ia deixando ela triste. Ia deixando ela triste e, tipo, as coisas começaram a te dar certo pra ela. Ela não conseguia mais ganhar dinheiro, ela não conseguia nem levantar da cama, gente, pra limpar a própria casa. Ela não sentia vontade de fazer mais nada. E, aí, um certo dia, ela chegou em mim, ela se queixou sobre isso, né? E, eu peguei, eu já ouvi, né, falar na internet, em muitos lugares, eu falei sobre não absorver energias negativas. Colocar esse paradrapo no umbigo, quando sentir que tá perto de pessoas negativas, é, pessoas vêm com conversas e assuntos que não agregam e não acrescentam a nada, tanto na sua vida, como da pessoa que tá falando. Desfoque o assunto, tenta pensar em outras coisas, ouvir uma música, pô, a pessoa tá falando, você é, aham, é, então, né, finge, você responde como se tivesse ouvindo o que a pessoa tá falando, mas você tenta não ouvir o que a pessoa tá falando. A pessoa colocou, te diminuiu, te colocou pra baixo, olha pra ela e fala assim, eu não sou assim, eu não sou assim. A pessoa que tá falando isso de mim pode ser assim, mas eu não sou assim. Só que, nisso tudo, gente, tem um porém. A pessoa que tá negativa, a pessoa tá querendo soltar toda aquela negatividade dela em cima de você, a partir do momento que você não cair e não absorver mais a negatividade dela, vai piorar pra ela mesma, tá? Porque vai acabar voltando pra ela, porque ela vai pensar, poxa, mas fulano não tá caindo na minha, eu diminuo, eu falo que fulano é isso, é isso, é aquilo, ela não tá nem aí pra mim, parece quanto mais eu falo, mais feliz ela fica. Você não tem culpa que a pessoa é assim. Então, se ela quer pôr a negatividade dela em cima de você, o problema é totalmente dela, que volte tudo pra ela. Vai fazer o quê? Você não tem culpa, entendeu? Aí a pessoa simplesmente vai começar, ai que meu corpo tá ruim, ai que meu corpo tá doendo, ai que minha cabeça não sei o quê, ai que minha cabeça não tá... A pessoa começa a ficar tão ruim, gente, que ela faz as coisas, ela nem lembra que ela fez, tão ruim que ela fica. Porque além de dela tacar energia negativa dela, aquilo que ela quer soltar pra você, ela não vai conseguir, vai voltar pra ela mesma, entendeu? Então, aprenda a lidar com isso, aprenda. Tipo, você sabe que aquela pessoa é negativa, você tá vendo que ela tá chegando, ela já tá vindo com a negatividade, já fica com seu umbiguinho ali tampadinho, já comece a saber o que você vai fazer na hora que vim com aqueles assuntos desgastantes, né? Tem pessoas que vêm com os assuntos que, gente, que você pensa, gente, essa pessoa é doida, né? Então, sai fora disso, tá? Desfoco, sai desse assunto, não... Procure não ficar nervosa, procure não ficar nervoso, procure não ligar, tá? Às vezes tá num ambiente com seus amigos, seus amigos começam a pôr defeito na sua relação, começa tipo o apelido, começa a tirar sarro de você e quando você começa a ficar triste, desanimado e entrar naquela vibração negativa que a pessoa tá tendo, colocando em cima de você. Às vezes você tá trabalhando, tem aquele colega de serviço que começa a pôr defeito numa coisa que não tem defeito, mas ele põe o defeito porque ele tá numa vibração tão negativa que, pra ele, ele tem que surtar aquele negativo pra ele ficar bem. Então, tente não absorver isso, desfoque, desperte. Quando a pessoa falar, pensa, eu não sou assim e não pensa mais naquilo que a pessoa te falou, entendeu? E continue na sua vibração positiva. E essa amiga minha, né? Ela, essa conhecida minha, ela fez isso. E com o passar do tempo, ela conseguiu ter a sorte dela de volta, ela consegue ganhar o dinheiro, ela tem sorte pra tudo novamente. Por quê? Porque ela não se importa mais com o que o cara fala pra ela. Ela não se importa mais, entendeu? E... E aí, o que que acontece? Com tudo isso, ele teve que começar entrar, entrar também no positivo. Porque ele começou a se lascar tanto, as coisas começaram a dar tão errado pra ele, dobrado, gente, que ele teve que seguir o ritmo dela, entendeu? Ou ele seguiu o ritmo dela, ou ele ia ter que ficar longe dela, ou ele tinha que fazer alguma coisa. Porque ele tava, ele vinha com o negativo, ele ia soltar o negativo pra ela, e ela não tava se importando com o negativo dele. Ela tava vibrando somente o positivo dela. Então, ele teve que mudar pras coisas não voltarem pra ele mesmo. Entende? Então, gente, é assim que a gente tem que lidar com pessoas negativas. E não é a pessoa, não adianta você querer maltratar a pessoa, porque a pessoa, ela faz, ela não faz na maldade, entendeu? É que ela tá tão negativa, tão negativa, que ela tem que sentir, ela tem que soltar aquele negativo, ela tem que jogar aquele negativo em cima de alguém. E ela vai jogar daquela pessoa que tá mais próxima dela, que tá mais no convívio, né? Então, acaba fazendo isso sem querer. Só que você tem que ser mais esperto, entendeu? Por mais que você saiba que aquilo vai fazer mal pra própria pessoa que tá soltando, você tem que se livrar, você tem que sair disso, você não tem culpa, você não é obrigado a sofrer as consequências, coisas, entendeu? Do negativo do outro. Né? Então, o outro que aprenda, sair do negativo e vibrar o positivo também. Né? Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Se inscreve, vai, deixa seu like aí, por favor, pra me trazer mais ensinamentos pra vocês, gente. Deu as tirases de carta também. Gente, vocês já escutam os barulhos, mas a minha rua aqui, gente, o povo é tudo doido mesmo, viu? Não liga não. Beijos, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Fui! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, hoje eu quero falar, né, sobre um assunto, eu quero falar aí da Madu Prado, tá? E de mais pessoas aí. Mas antes de eu começar a falar, eu quero pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele super like aí pra gente, tá? O meu canal, ele é diversificado. Aqui, eu faço tiragens de cartas, aqui eu falo sobre mantra, oração, tá? Dou minha opinião de escrita, sim, porque eu gosto de assistir os resenhos também. Aliás, quando eu abri esse canal, eu conheci os primeiros, que foi os resenhistas, né? Que as primeiras pessoas que eu abri, que eu conheci quando eu abri esse canal, foi Ritinha Góes, né, Fran Araújo, Lauriceia Barbosa, tem um outro rapaz aí que não tá mais na plataforma, a Sandra, muitas pessoas, né? Cecília Martins, que me levou pra conhecer aí, Madu Prado, né? Cecília Martins, na época, não tinha canal, que hoje é o cantinho das escritas, na época, ela ajudava os canais aí, né? Ela, tipo, chamava o pessoal, vamos lá conhecer, e foi assim que eu conheci Madu, né? Madu, uma pessoa sempre muito coerente, sempre defendendo os canais, né? E defendendo quando tinha que defender, puxava orelha quando tinha que puxar, né? E isso foi cativando nós escritos, né? E o tempo foi passando, o cantinho dela foi crescendo, e hoje, né, aí cada dia ela cresce mais, né? Madu Prado, né, esse dia comentou com a gente, numa live no cantinho das escritas, não sei se a live tá lá ainda, né? Mas ela tinha falado que ela não resenha resenhista, ela não fala de resenhista, porque é tudo, né, faz as mesmas coisas. E eu conversando com bastante escritos aí, né, que é do Eliezer, e é dela também, porque a gente tem bastante contato, a gente pega, a gente conversa, né, com os amigos da gente, e muitas pessoas se decepcionou com Madu Prado aí, pelo fato dela ter, né, é, falado que o Eliezer aí rouba conteúdo, né? Mas, é, as pessoas têm que lembrar de uma coisa, quando uma pessoa faz uma resenha, cada um tem o seu jeitinho de fazer, cada um tem o seu jeitinho de cativar, e ninguém rouba conteúdo de ninguém, né? E outra, mesmo que ele tivesse pegado, tantas pessoas pegam, sabe, conteúdo do outro, às vezes um tá falando de um canal, o outro vai e começa a fazer, falar um monte daquele canal também, sabe? Eu achei errado, assim, ela ter, né, julgado aí o Eliezer. Ela disse que ela não vai parar de gostar dele, né, por mais que ela falou, ela não vai parar de gostar dele, mas, é, a pessoa fica, a pessoa fica sentida, a pessoa fica chateada, né, ainda mais vindo de Madu Prado. Eu, eu me coloquei no lugar aí do Eliezer, né, é, eu senti assim, se fosse eu, ia ser um, um, uma coisa assim, muito, muito, ah, ia doer um pouquinho, gente, ia doer, sabe? Porque ele não faz vídeos falando dela, né, ele não fala de resenhista, ele fala de canais, né, e, nossa, nós inscritos, a gente ficou, assim, sem saber o que fazer, porque a gente fica desconfortável. Gente, ó, não adianta resenhar resenhista, porque vocês acabam deixando os inscritos desconfortável, tá? Eu falo que eu tô totalmente desconfortável pelo fato, assim, que eu gosto muito do Eliezer, sabe? Eu adoro as resenhas dele. Conheci o Eliezer no Baixo Clero BR, né? E ele sempre me tratou muito bem, sempre, sabe, leu minhas mensagens, respondeu e nós, inscritos, gostamos de atenção, né? A gente ama receber a atenção do dono do canal, do dono da live, né? E aí, agora eu fico pensando, como que eu vou ter, vou no canal de um e de outro? Porque, gostando da Madu, aí eu vou, como que eu vou, né, escrever uma mensagem no canal da Madu, sabendo que o Eliezer pode ver e ficar chateado comigo? Como que eu vou escrever alguma coisa no canal do Eliezer, sabendo que a Madu pode ver e ficar chateada comigo? E assim, né, é eu e mais uma pancada aí de pessoas, tá? Tenho o mesmo pensamento, né? É complicado, gente, é um negócio meio complicado, eu acho, assim, que resenhista não deveria mexer com resenhista, né? Às vezes, eu venho da minha opinião, mas eu já não sou desse mundo de resenha, né? Eu não... Então, eu, tipo, aqui eu trago vários tipos de coisas, né? A maioria dos meus inscritos são pessoas que gostam de ouvir, de saber alguma coisa, sabe? De aprender, né? Escritos de resenhista aqui, eu tenho poucos, mas eu fiquei assim, é um negócio que ficou meio chato, né? E as pessoas aí passaram, né? Ontem à noite aí eu conversei com... Eu tava conversando aí com bastante pessoas e bastante pessoas aí veio falar, falar assim, que tá, se decepcionou com a Madu, porque a Madu não devia ter cutucado o Eliezer, né? Ficar aí cutucando de graça, entende? Tenho opinião que é melhor a gente... não dá, entende? Ainda mais quando a gente divide os mesmos inscritos, né? A gente tem os mesmos inscritos. E aí, o que as pessoas estão falando? Que estão ensilmando aí o Eliezer, porque ele tá subindo muito rápido, né? Eu tenho vídeo aí dele que, nossa, tem muita visualização. E as resenhistas vão começar a pegar no pé dele, tá pegando no pé dele. Começou aí a partir da Vânia, né? Tem um outro rapaz também. E eu acho que a única que não falou mal dele ainda das resenhistas que eu conheço foi a Amar, né? Mas aí agora já pulou pra Madu também, né? Então, as pessoas, tipo assim, tá vendo que tão fazendo um compro, né? Porque se um critica, o outro vem e critica, o outro vem e critica, é porque a intenção é derrubar uma pessoa, né? Quer dizer, é uma panelinha que se forma, né? Pra cair em cima de uma pessoa, pra tirar ela do caminho. Porque, querendo ou não, gente, não adianta falar Ai, a gente não quer derrubar ninguém, a gente não quer destruir ninguém. Como não quer? A partir do momento que você começa a falar coisas pra fazer os inscritos sair do canal da pessoa, fazer os inscritos ir lá falar besteira pra pessoa, é óbvio que você tá querendo tirar a pessoa, né? Do caminho. Porque vocês acham que vocês estão mandando inscrito. Entende? Vocês podem até mandar curiosos. Pessoas que vai lá pra ver, né? Muitos vão gostar e vão ficar. Vão gostar, vão ficar ali, pra ficar ali, né? Curiando tudo. Só que o que tem de pessoas que perdem inscritos, sabe? Vai dormir triste de tanta besteirola que vem. Principalmente esses canais de resenha, sabe? Que tem esses fakes, essas pancadas de fakes aí que adoram falar besteira pros outros, adoram humilhar os outros. Então, eu vejo assim, fez panelinha, começou todo mundo a falar de uma pessoa só, isso daí estão querendo derrubar sim, tá? Então, quer dizer, ó, já são, tem quatro pessoas na plataforma e são quatro pessoas que são, uma gosta da outra. Tudo, amigas ali, né? Tá se ajuntando e colocando o Eliezer aí na Medina. Então, tem uma intenção aí sim. Não adianta querer enrolar os inscritos, falar não, eu tô falando, eu gosto, mas eu tô falando, mas eu gosto da pessoa, eu tô dando uma opinião, que não sei o quê. Ué, mas um fala, o outro fala, o outro fala, todo mundo querendo condenar o menino. Todo mundo querendo jogar o menino na Medina. Isso daí é querer ver o bem de alguém, é querer ver alguém crescer? Eu acho que não, me desculpa. Entendeu? E é esse negócio também que o povo fala, ah, tá falando mal de mim, pelo menos tô sendo lembrada. Gente, é horrível, a coisa mais ridícula do mundo é uma pessoa mal falada. Entende? Não vai nessa que tá ficando famosinha, não vai nessa que, ah, quanto mais falam de mim, mais é bom ser lembrado. Não, gente, fica mal visto. Entende? Fica mal visto, fica com fama, assim, de pessoas ruins. Sabe? Eu, sinceramente, eu tô me decepcionando demais nessa resenha. Eu vou ter que escolher... Muita gente falou e eu vou fazer a mesma coisa que já vieram falar pra mim. Eu vou começar a escolher a dedo também. Porque não tá dando, gente, não tá dando. Você entra num canal, estão querendo derrubar um. Você entra no canal, a pessoa fala que não quer derrubar, mas tá sentando, acusando até as pessoas de roubo aí. Pelo amor de Deus! Eu acho que a nossa alma vale mais que uma visualização. Para, gente, não precisa disso, não. Eu acho assim, você fazer ali, ah, fulano não tá limpando a casa direito, você viu o fogão, tá assim, assim. Ah, fulano é pedinte, tá aproveitando. É uma coisa, né? Aí você tá querendo ensinar, querendo abrir os olhos das pessoas. Ó, toma cuidado pra ficar mandando dinheiro. Porque a pessoa não quer nem trabalhar por tanto dinheiro que ganha. Mas aí querer condenar uma pessoa por causa de conteúdo, por causa de briga, de amigo. Ai, gente, pelo amor de Deus! Tem coisa que não vale a alma da gente. Tem gente aí, ó, que tá vendendo a alma por visualização. Entende? Vendendo a alma, porque a partir do momento que começa a fazer contenda, briga, falar mal... Gente, tudo coisa que não pode. Né? Mas, enfim... E eu senti do meu coração de vir falar isso, né? Eu acho que as pessoas tinham que ser mais unidas, né? Mas eu tô vendo que a união das pessoas é pra querer tirar o outro da reta, né? É... Mas é assim, né? Diz que... Como é que tem o ditado lá? Esqueci. Ai, tem um ditado aí, é... A gente atrai aquilo que a gente é, né? Diz que é desse jeito. Tem um ditado que fala lá que... Porque, gente, a Madu mudou demais, sabe? O mundo que ela tá se envolvendo agora é totalmente diferente daquele que ela tava, né? A Madu de hoje não tá sendo mais a Madu de antes. Eu percebi isso daí, né? Eu... quer dizer, eu percebi e muitas pessoas percebeu, né? Muitas pessoas aí tá percebendo. E eu vou fazer igual essas pessoas. Vou começar a escolher aí os canais que eu vou assistir a dedo, né? Não dá, não. Eu ficar vendo aí de querer derrubar os outros. O que que é isso? Você entra em três canais de resenhas das três, quatro, cinco. Tudo querendo derrubar. Falando do mesmo do outro resenha. Então, a intenção é derrubar sim. A intenção é maldosa sim. E até uma criança de cinco anos for assistir, ela vai entender que a intenção é tirar da reta sim. Mas Deus é mais. Deus é maravilhoso. Que Deus olhe por esses que tá sendo tacado aí na Medina, né? E Deus vai olhar pra ter certeza disso. Então, essa foi a minha opinião de inscrito de hoje, tá? Quem não for inscrito no canal, se inscreva. E deixa aquele super like pra nós aí, tá? E vamos que vamos. Fui. A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre Minha esperança é do Mestre Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Gratidão pela sua companhia E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus Gente, hoje eu quero falar sobre um assunto, tá? Sobre uma inscrita e amiga De mal oficial É De mal De mal linha Oficialinha É essa mesmo, gente Bem, eu fiz um vídeo aí, né? Falando, né? Aí do Eliezer E essa inscrita veio me questionar Falando que não entendeu o vídeo que eu fiz Mas eu vou explicar pra vocês Antes, quem não for inscrito no canal Se inscreva e deixa aquele super like É aquele ditado, né? A mulher O povo fala que não vive de passado Que passado é museu Mas não deixa de mandar alguém Vim fazer algum comentário Algum ataque É aquele ditado, né? Pra ajudar não existe ninguém Mas pra falar bosta Existe um monte Gente, vocês estão vendo essa foto aí? Então Eu sou mãe desses dois meninos maravilhosos aí Né? E quando eu abri o meu canal Eu abri pra poder dar uma vida melhor pra eles Né? Até que Uma certa pessoa, né? Tirou, né? Esse meu desejo De dar uma vida melhor pro meu filho Por quê, gente? Vamos começar o assunto Mas antes eu quero ler o comentário Dessa seguidora e amiga de Malina Tá bom? Vou ler o comentário dela Eu acho que o nome dela é Vera Tá? Que escreveu assim Tati Ferreira Não entendi esse vídeo que você fez Se você fez tudo isso para derrubar A Malinha Oficialinha Até soltou áudios dela Não entendi sua resenha Por isso Eu presto muita atenção E não dou valor Não consigo ter seguido Só vim aqui Porque O Eliezer colocou seu link E vim realmente Ver o que estava falando Não condiz Desculpa Temos que voltar Ao passado Então vamos voltar Ao passado Agora eu vou virar Um pequeno museuzinho Certo? Vamos lá Pra começar Quem quis me derrubar Foi a Mal Oficial Não só quis Como ela conseguiu Né? Ela conseguiu Porque Ela colocou A plataforma inteira Né? Contra mim Colocou Porque Porque a pessoa Quando ela não tem vergonha Na cara Ela conta A versão dela Né? Do jeito Dela Né? E ela tirou Aproveito Da situação Né? Que Eu soltei o áudio Pra fazer A cabeça do povo Né? Só que O que mais Eu acho engraçado É o povo Aceitar Uma pessoa Fazer ameaças Pra outra É isso que eu também Não entendi Até hoje Né? Porque foi o seguinte Ela não queria Que eu tinha Amizade Né? Com a Portuga Certo? Só que Ela tinha que entender Uma coisa Quando Né? Eu voltei Ter amizade Com ela Não era pra envolver O YouTube No meio Certo? Até que Quem conhece Eu Sabe? Fui falando Os canais De resenha Que eu tava Seguindo Né? Que eu tava No mundo Da resenha E fui falando E ela foi indo Foi conhecendo O pessoal Entende? Até que Ela conheceu A Lynn E Ela não gostava Da Portuga Só que Eu tenho o dom De ver Se as pessoas São boas Ou não E eu não via Nada de ruim Na Portuga E isso começou A me incomodar Por quê? Porque, gente Você tem amizade Com uma pessoa Uma coisa Agora misturar Um trabalho Dentro do YouTube É outra Né? Se ela tinha Um problema Lá Se A mulher Viu os comentários Nos vídeos dela Os outros falando Da mãe Do pai Do tataratano Do ciclano Do tchutchano Era problema Dela Né? Eu não poderia Expulsar as pessoas Do meu canal Só porque Ela não gostasse Né? Porque ela não gostasse E aí um dia Eu resolvi sim Fazer uma live E falar pra todo mundo Que no meu canal Eu ia aceitar Quem eu queria E a Portuga Ia Só que ela Né? A dona Marlinha Ela poderia Ter falado Assim Ó Tati Eu não gostei Eu não gostei Vamos cada um Pra um lado Vamos cortar Nossa amizade Mas ela não fez isso Né? Eu fiz a live A noite Né? Falando Que eu ia aceitar Quem eu queria No meu cantinho Que era livre Pra todos E no outro dia Eu acordei Com a Lynn Né? Porque as duas Eram melhores Amiga Né? Que ela usou A Lynn também Né? Pra conseguir Aí Crescer o canal Dela E aí É... A Lynn Tava sentando Sarrafo Né? Né? Me xingando De nomes De baixo calão Né? E me chamando De vendida Que não sei o que Que não sei o que Porque todos Sabiam Que eu tinha Um sonho De arrumar A minha casa Né? E a Portuga Tinha comentado Que... De fazer Assim De ajuntar As pessoas E dar uma ajuda Pra mim Né? Porque ela viu Que a minha casa Tava bem Estragada E aí Né? Eu peguei Eu mandei Uma mensagem Aí pra dona Malinha Falando assim Ó Malinha O que que tá acontecendo Por que fulana Tá fazendo aquilo Falando aquilo De mim Ela começou Dar uma de besta Mas ela tava Dentro da live Digitando E pra mim Ela tava fingindo Que Não tava na live Que não tava Nem sabendo Pra você ver A burrice da pessoa Né? Porque se eu tô Vendo a live É óbvio Que eu tô vendo A pessoa digitando Dentro da live Né? E aí Né? Ela fez isso Aí Que que eu fiz Eu endoidei Eu fiquei doida Com ela Porque eu tinha Hoje eu tô De alma limpa Porque eu Juro por Deus Eu acho que se eu Não tivesse feito isso Hoje Eu teria A consciência Pesada Sabe? Então na vida Nada é por acaso Tudo tem um porquê Né? E E aí Eu fui Né? Eu peguei Eu fiquei muito brava Com ela Por causa que Tava descendo O sarrafo Em mim Né? E aí Ela me ameaçou Né? Tipo Ah Se você retrucar Essa live Aí Eu vou Né? Contar a tua vida Da tua família Dentro do YouTube Aí foi quando Eu endoidei Fiz um vídeo Acabando com ela Mesmo E soltei o áudio Né? Soltei o áudio Porque já que falaram Que eu era mentirosa Tinha que provar Que eu não era mentirosa Não é Não é mesmo? E ela foi a única Pessoa que eu tive Problema aqui dentro Do YouTube Nunca ninguém Teve nada Que reclamar Pra mim Né? A não ser se aparecer Alguma Alguma puxa saco Que inventou Alguma coisa Né? Mas Fora isso E outra O que eu falei Eu falei muitas coisas Que eu nem sabia Eu fiquei sabendo Por uma pessoa Que hoje É a melhor amiga dela Tá? Que me contou Tá bom? Mas quando eu fiquei Sabendo disso É... Foi quando O pau já tava Torando entre eu E ela Tá bom? Então É... Quando eu tinha Voltado a amizade Com ela a primeira vez Eu não sabia De nada Que ela tinha Feito Por trás Das minhas costas Né? Sobre Nem muito menos Sobre que ela tinha Namorado com fulano Ou com ciclano Né? Não sabia nada disso Eu fiquei sabendo Quando o pau já tava Torando entre eu e ela E aí Eu fiquei sabendo No momento Que eu tava nervosa E simplesmente Né? Eu... Aí que eu falei Nossa Ela é traiçoeira mesmo Porque É... Até isso Ela fez Né? E foi isso Que aconteceu Então A gente Pra julgar alguém A gente tem que conhecer Muito bem As histórias A gente tem que analisar Muito bem Os fatos Não adianta A gente querer Derrubar É... Falar É... Ah... Olha Uma pessoa Que até ontem amava Né? Idolatrava a Lin E hoje Falar o que fala da Lin Engraçado Que quando Falavam Pra ela da Lin Ai que a Lin Tem a boca suja Ai que a Lin Tem isso Ela nunca se importou E agora Ela tá se importando Até ela Fala mal Critica Né? A Lin Aliás Mas uma pessoa Né? Que tem Enguiz com Meimundo Dentro do Tchutchub Eu acho que Boa coisa Não é Né? Boa coisa Com certeza Não é Então É... Pra você Dona Vera Né? Que veio me questionar Tá a resposta Aí Pra você Tá bom? É... Passado É passado Né? Eu não me importo Mais Eu não guardo Mais mágoa Dessa mulher Né? Pra mim Tanto faz É uma boa Resinista Sim Tá? É... Não Não tenho O que me queixar Mas É isso Toda vez que vierem Me questionar Sobre O que Né? Aconteceu Eu vou dar A verdadeira Versão Dos fatos Porque é fácil Né? É... A pessoa Inventar uma historinha Qualquer Fazer uma de santa Né? E não contar a realidade Como que foi Eu acho assim Fez errado? Pronto Fala Ó Eu fiz errado É... Eu não devia ter agido assim Pra ela me atacar depois Pronto Acabou Entendeu? Agora a pessoa não A pessoa ela esconde o que ela faz E só quer contar o que o outro fez Mas por que que o outro fez? Porque a pessoa cutucou de alguma maneira Porque ninguém faz É... Fala do outro de graça Entendeu? A não ser Né? É... Como que eu falo? A não ser essas pessoas aí Que não tem É... Como que eu posso explicar? Que não gostam de ver ninguém bem Né? Não gostam de ver ninguém bem Então eu penso assim A pessoa Quando ela é atacada Ela cutucou De alguma maneira Né? É que nem qualquer uma outra pessoa Que vinha atacar ela Vai fazer o que? Ela mexe É lógico Que vai ser atacado Né? Então Eu falo Eu penso assim Esse é o conselho Que eu deixo Vocês não querem ter amizade com ninguém? Morre o assunto Não precisa ter amizade Vai cada um pra um lado Não vem fazer o auê não Porque um quer fazer o auê Quando o outro vem e dá a resposta É isso que dá aí Ó A pessoa acha ruim Né? Aí começa a falar Ai que fulano quis me derrubar Ai que fulano quer derrubar Ninguém quis derrubar ninguém A única coisa que eu fiz Foi dar a minha resposta E ficar muito indignada Né? Com uma pessoa que não valoriza Uma amizade fora do YouTube A pessoa só vive pro YouTube Só de YouTube A pessoa Ela não falou assim Não É... A fulana Ela já fez isso pra mim Na hora que eu mais precisei Ela me ajudou É... Eu não gostei do que ela fez Então Vamos cada um pra um lado Não Ela teve que usar o YouTube Pra me derrubar Né? E aí Ela põe os outros pra falar o contrário Que eu queria derrubar ela Como eu queria derrubar ela Se ela me atacou Se ela pediu pras pessoas Se desescrever do canal Meu Se ela mandou a amiguinha Abrir live E me xingar De tudo Quanto é nome De baixo calão Por quê? É... Foi eu Eu também não entendi Tá bom? Então Isso que eu tinha que falar Esse é o meu vídeo de hoje E olha meus filhos Gente Que coisas mais lindas É... Puxou pra mamãe Puxou pra mamãe É gente Eu tenho família Eu tenho filhos Eu tenho casa pra cuidar Tá bom? Eu não sou esse povo Que Malemá Tem um cachorrinho aí É fácil cuidar da vida dos outros Ameaçar os outros Querer derrubar os outros É... Né? Não tem o que fazer da vida, né? É isso aí mesmo que dá Mas tá bom Gente Fiquem todos com Deus Um abraço E até o próximo vídeo Lá pessoal Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Gratidão pela sua companhia E aí Vocês estão bem? Eu estou bem Graças a Deus Ai gente Olha Tem uma coisa que eu adoro É as voltas que o mundo dá Gente É... Nada melhor Do que ser abençoado na vida Né? E o teu retorno De tudo aquilo Que a gente planta Isso é muito bom É maravilhoso Né? Por isso que eu falo Faça o bem E colherá o bem Né? É... Muitas pessoas Às vezes falam assim Ah, fulano recebeu o castigo É castigo de Deus Gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Aprenda uma coisa Deus não castiga ninguém Tá? Deus criou o universo Né? Criou o universo E suas leis Né? Quando você Emana algo Seja bom ou seja ruim Vai pro universo E o universo vai mandar De acordo com aquilo Que você está emanando Certo? Então Por isso que eu falo Plante coisas boas Faça as coisas boas Pra depois Né? Não pagar O preço É... Eu Né? Que pratico bastante A lei da atração Aprendi que tudo na vida Da gente Tem o tempo certo A hora certa Pra acontecer Às vezes a gente tem vontade Das coisas Sabe? E... Só que as coisas Não acontecem no tempo Não acontecem no tempo da gente Né? E quem tem pressa Pode ter certeza Que a queda É grande Mas se você Fazer as coisas Com amor Com carinho Devagarzinho Você consegue chegar Na onde você Pretende Quantas pessoas Hoje Realizou Seus sonhos Né? Estão aí Feliz Contente Mas quanto tempo Passaram pra chegar Onde chegaram Hoje Então Tudo tem o tempo Certo A hora certa De acontecer Né? Então gente Muito cuidado Né? Com as palavras Tá? Com o que você Deseja Para o próximo Tá? O que você Faz para o próximo Porque tudo isso Vai voltar pra você E o que você Tá desejando Pro seu próximo É o bem Ou é o mal O que que você Quer que aconteça Com o seu próximo Que ele Se dê bem Ou se dê mal Isso só depende De você E minha vida Foi assim Sempre de gratidão Desde quando Eu tive Né? O outro canal Que era Entre nós Com o Tati Ferreira Né? Que era um canal De lei da atração Bioquineses Roponopono Né? Que infelizmente Eu acabei perdendo Esse canal Não sei se foi Olho Cordo Não sei se foi Denúncia Ou alguma Né? Alguma coisa Aí Mas No meus estudos Eu aprendi Muita coisa Muita coisa Muita coisa Mesmo Hoje Eu estudo Né? Cartomancia Né? Taróloga Aí Tô fazendo meus cursos Né? Tô aprendendo Cada dia mais Cada dia mais Sabe? E a cada dia Eu percebo Né? Assim que tem pessoas Sim que desejam Meu mal Tem pessoas Sim que não Quer me ver bem Né? Só que aí É uma escolha Delas Né? É uma escolha Delas Elas vão pagar Por isso Né? Isso vai voltar Pra elas Então Gente Aprende Cuidado Cuidado Nas picuinhas Que vocês caem Cuidado 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 Com o que vocês ouvem Cuidado Com quem vocês atacam Tá? Porque nada nessa vida Que você faz Fica por isso mesmo Se você faz o bem Você recebe o bem Mas se você faz o mal Você recebe o mal No momento que você tá indo Vamos supor Num vídeo de uma pessoa Escrever uma palavra feia Você tá lendo Você tá pensando Naquilo que você tá escrevendo Não tem como E você tá mandando Isso pro universo Entendeu? E isso o universo Manda pra ti de volta Porque A maioria das pessoas Né? Que gostam de Criticar as pessoas Dentro do YouTube Não mostra a vida delas Porque a vida delas Não é boa Entendeu? Então Ela só tem que falar Falar, falar, falar e falar Né? Não é boa Você pode ver que Você não sabe Se a pessoa tem uma profissão ou não Se a pessoa estuda ou não Tem algum estudo ou não Sabe? Você não fica sabendo de nada Você só vê um videozinho ali Que não mostra quase nada Entendeu? Por quê? Porque a pessoa aponta o dedo pro rabo dos outros E o dele ele não vai mostrar Porque tem mais defeito do que aquele que ele tá apontando Entendeu? É assim que funciona Pessoal E eu tô cansada de saber disso Tô cansada Tô cansada Sabe? E por mais que eu sei que as pessoas desejam o meu mal E esse é o conselho que eu dou pra você Deseja o seu mal Ore pra essa pessoa Tá? Ore Você pode ter certeza que você vai orar E Deus vai ouvir Entendeu? Vai ouvir E acontece o que acontecer Não fica em vão Então Isso é o que eu vim passar pra você O que você tá plantando? Coisa boa ou ruim?